A NOS tem sido protagonista de enormes inovações em Portugal. Na dianteira desses processos de inovação que muito têm beneficiado os consumidores e Portugal hoje é um país onde nesta área das telecomunicações nós temos um grande desenvolvimento justamente porque fomos capazes de seguir esses processos de inovação numa área tecnológica tão relevante para o desenvolvimento da economia e da sociedade. Hoje há um grande desafio que também está com que todos os mídias estão confrontados que é com o digital conseguir competir e conseguir chegar aos consumidores de uma forma preferencial permitindo o desenvolvimento das empresas. Porque a associação da NOS a uma iniciativa no âmbito da inovação é algo absolutamente natural. Na NOS vivemos a inovação no dia a dia, é algo que está no nosso ADN. A inovação para nós é essencial para nos diferenciarmos do mercado, mas também internamente para continuarmos a melhorar. Acreditamos mesmo que a inovação é a resposta ao grande desafio de crescimento e de criação de valor de todas as empresas. Estamos também a trabalhar de forma bastante empenhada com as startups, com todo este empreendedorismo que tem surgido em todo o país e que em muitos casos surge ligado às universidades, mas que está com bons exemplos de boa organização em alguns sítios, com infraestruturas de apoio ao empreendedorismo e à inovação incubadoras, etc., que são boas referências, mas vamos paralelamente também criar fundos de capital de risco que permitam aos bons projetos crescerem. E estamos a trabalhar também em incentivos fiscais para que as empresas que estão a começar, para que as empresas mais tecnológicas, para que estas startups possam ter melhores condições e possam prosperar, porque acreditamos que elas vão ser uma fonte importante de criação de emprego e de valor em Portugal. A digitalização da economia vai tirar a importância do tamanho ou da centralidade, que eram dois defeitos que nós poderíamos ter, não ter tamanho para as ações que fazíamos, ou economias de escala, ou estarmos um bocadinho periféricos. A indústria foi sempre e continua a ser a grande criadora de riqueza, embora ela só corresponda a cerca de 16% do PIB mundial. Ligado há dois anos ao Polouro, digamos, à Câmara Municipal, e convivendo já da longa data com aquilo que é da inovação no país, eu devo dizer que não fui à procura de criar incubadoras, porque elas existem há muito tempo no Porto. No Porto nós temos centenas de empresas criadas pelas incubadoras que nós daqui temos. Elas já contribuem para o PIB em dezenas de milhões de euros, têm um impacto real na criação de emprego, foram milhares de empregos criados, altamente qualificados nos últimos anos. Ora, 300 engenheiros a trabalhar numa empresa criada há 4, 5 anos por um empreendedor saído de uma incubadora não é muito normal, mas acontece em Portugal. Digamos que esta inovação já foi há muito percebida como alguma coisa que deixou de ser apenas uma cereja que apresentamos como para pôr em cima de um bolo e dizer temos de inovar, temos de inovar, para passar a ser uma prática quotidiana. Aliás, tornou-se absolutamente evidente que quem não o fizer está absolutamente condenado à insignificância no mundo contemporâneo. É evidente que os bons exemplos existem, nos enchem de orgulho, são suficientemente inspiracionais e motivacionais. A questão está agora em conseguirmos criar alavancas para que isto seja o mais transversal e o mais escalável que nos seja possível. Obrigado. 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 Obrigado.